Tudo bem Tudo bem, o seu mundo é diferente Não tem nada a ver com a gente Eu prefiro andar sozinho Tá tudo certo, como dois e dois são cinco Seu amor é um labirinto E amor assim eu não mereço Tá tudo certo, essa paixão Foi só um corre Eu sei que o amor não morre Ele só muda o endereço Vou colocar alguém no seu lugar Vou te esquecer pra não chorar Matar o que me mata e me consome Me dói demais, mas tem que ser assim Mudar-te fez pensar em mim Pra nunca mais ter que dizer seu nome Tá tudo certo, como dois e dois são cinco Seu amor é um labirinto Que amor assim eu não mereço Tá tudo certo, como dois e dois são cinco Tá tudo certo, essa paixão Tá tudo certo, como dois e dois são cinco Vou te esquecer pra não chorar Matar o que me mata e me consome Me dói demais, mas tem que ser assim Mudar-te fez pensar em mim Pra nunca mais ter que dizer seu nome Tá tudo certo, como dois e dois são cinco